Olá, muito boa tarde. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Joaquim Barbosa, negou dois pedidos elaborados pela defesa de dois réus da ação penal 470. A repórter Daniela Garcia tem os detalhes. Muito boa tarde, Daniela. É com você. Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos. Olha, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Joaquim Barbosa, negou o pedido da defesa de Ramon Rolembar, que queria a ampliação do prazo para entrar com recurso. O advogado pedia para que fosse concedido 30 dias em vez de 5, que é o que determina a lei. Já a defesa de José Dirceu solicitava, na verdade, solicitava a ampliação do prazo também, solicitava para que fosse divulgado os votos por escrito e o ministro também negou esse pedido. E nos dois casos, o presidente do STF destacou que todos os interessados na ação penal 470 tiveram a oportunidade de acompanhar, assistir as sessões no plenário e também pelo que foi transmitido aqui pela TV Justiça. Voltamos ao estúdio, Paulo. E aí E aí